Por que pessoal? Pessoal, hoje vou fazer um vídeo diferente para vocês. Já que os cabiçudos gostam de ver a máquina de tudo quanto é jeito. Eu trouxe o drone hoje, porque hoje é o Fernandinho que está colhendo. Olha a porta, bateu no meu braço. Parece que tudo para atrapalhar, né? O Fernandinho está colhendo, então eu posso operar o drone para estar filmando. Isso porque está uma ventania da bexiga, vamos ver. Mas vou filmar a máquina trabalhando aí hoje Pra vocês poderem ver ela aí de ângulos diferentes, tá? Aí os cabissudos não reclamam mais, tá bom? Então bora pro vídeo aí Pessoal, ó, vocês estão vendo aí, né? Por enquanto eu tô aqui no chão O masterzão chegou ali agora O Fernandinho vai descarregar Que a colheitadeira já tá cheia E tá ventando bastante, tá? Isso é ruim porque gasta muita bateria Do drone, né? Porque ele tem que ficar estabilizando Pra poder descarregar É pra poder voar, desculpa Mas O que eles vão fazer lá agora, hein? Deve tá com terra lá dentro Só pode Pessoal, o tempão continua fechado ainda Eu vou montar o drone ali já E vamos colocar ele pra voar aí Pessoal, pra quem não conhece, tá? Esse aqui é um Phantom 4, tá? Da DJI É um dos drones melhores que tem hoje aí pra Imagem aérea, tá? Então ele tem O drone aqui, ó Tá? O drone Aí aqui vai ter As baterias dele Mas eu acho que tinha mais bateria Não tá aqui, não Três baterias que tinha Tá? Então aqui tem as hélices dele Que eu vou ter que tá montando agora O controle Ó Sai, bichinho Ó Controlar um dele, tá? Eu sempre quero fazer os vídeos pra vocês com o drone Que fica uma imagem legal Mas como eu sempre tô operando equipamento, né pessoal? Não tem jeito E aqui tá o tablet, tá pessoal? O iPad 4 Deixa eu ver se eu consigo tirar ele daqui com uma mão só Ó O tablet, tá? O iPad Aí a gente coloca ele no controle, né? E aí eu consigo ficar vendo, né? Então Todo esse equipamento aí, ó Vocês vão ver, ó Um drone desse aqui hoje custa 6 mil reais Tablet eu acho que é mais 4 Era, né? 4 quando lançou Que a gente comprou ele Hoje eu não sei quanto tá custando E tem mais duas baterias extra Mas não tá aqui Então o caro do drone também é as baterias, tá pessoal? Bem caro isso aqui Vou montar ele aqui E vamos colocar ele pra voar Pessoal, montei o tablet aqui já, né? Então eu vou abrir o programa aqui, ó Pro DJI Tá? Eu tava procurando outra bateria, gente A outra bateria tá aqui, ó Tá acoplada nele mesmo Ó Tá aí, tá? Entry service Pronto Já tá aberta a parte dele aí, tá? Então agora eu vou Acionar o controle aqui Deixa eu ver se acionou as luzinhas aqui Aí Beleza Vou montar ele aqui, tá pessoal? Pra não ficar muito longo o vídeo A hora que ele Começar a voar Aí vocês vão ver ele Já saindo aí Pessoal Passando aí pra lembrar Dos nossos parceiros, né? A SAVE A SAVE Fabrica e instala aí Os supressores de incêndio Igual a gente colocou Na nossa colheitadeira, né? Pra suprimir aí Um caso de início de incêndio, tá? Lembrando que depois que Alastrou o fogo, tá pessoal? Não tem mais o que vai controlar, tá? Então assim A SAVE trabalha nesse equipamento aí Pra que no início do fogo, né? Ela consiga controlar Pra que a sua colheitadeira Não chegue a pegar fogo Seu equipamento agrícola, tá? Seu caminhão Seu escavadeira Pra carregadeira Tudo que tiver aí Uma carga horária de serviço Muito pesado, né? É recomendado Você tá instalando Um equipamento desse daí Porque pode ocasionar aí Um início de fogo, tá? Então Entra aí na descrição do vídeo aí, tá pessoal? Tem os contatos Do nosso patrocinador E entra em contato com eles aí Pra você estar fazendo Um orçamento Pra o equipamento de vocês Pessoal, o trono tá montado aqui, ó O Fernandinho veio buscar A garrafa d'água dele aí Aí pessoal Vocês tá vendo Por que eu não trago essa bexiga? Toda vez tem que calibrar, ó Tá calibrando o IMU Já calibrei já o Compas dela Que é o Olha lá Ela tá mexendo a câmera Tá vendo? Tá calibrando tudo Aí eu já calibei o Compas Que é o sensor de direção dela, né? A bússola E agora vai demorar aqui Mão um pouquinho, ó Tá 40% Tá calibrando aí, ó Olha lá Já mexeu a câmera Tudo jeito Enquanto isso Vai gastando a bateria O Fernandinho tá lá colhendo Já já nós se põe no ar Música 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 Pessoal, vocês viram aí A máquina colhendo de cima Agora vamos ver de dentro Ó, o Fernandinho Que tá no pilote aí, ó Tá ruim o milho aqui, né, gente? Tá ruim Esse planta aqui tá ruim E esse não tá arrastando bom Os retos aqui tá arrastando O seu do milho 300 Música Que você tem que ficar arrastando O bico no chão É É Agora não tem gosto Não tem gosto Não tem gosto Algumas ruas não bate Mas ele não é mal E aí ele tá batendo Pra pegar Aí mesmo, sabe? Então não bate Ele não fica entregado Assim que sobe Música Música Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal